Um professor, um amigo, um irmão, um artista da engenharia sanitária, principalmente quando se tratava de aterro sanitário e recuperação de lixão. Digo isso porque Cássio não projetava um aterro, Cássio esculpia um aterro sanitário. Da mesma forma, com o mesmo esmelho, que esculpia suas carrancas na sua oficina, suas cadeiras e outras peças, sempre com aquela modéstia, dizendo que ele só tirava o excesso de manhã. E uma outra característica muito forte do Cássio era o respeito com que tratava todo mundo, mas especialmente os varredores, os garis, os coletadores, a quem sempre chamava carinhosamente de meus companheirinhos. Enfim, Cássio deixou um grande legado para a engenharia sanitária e, para nós, muita saudade. Obrigadíssimo, Manu Cássio. Eu conheci meu amigo Cássio Vestiani no Centro Tecnológico de Minas Gerais. Na época, nós trabalhávamos no setor de tecnologia das construções e o Cássio era um arquiteto, um profissional brilhante no desenvolvimento da tecnologia do solo de cimento e também do sistema de abóbodas para construções populares. O Cássio é um arquiteto, um profissional fantástico, um amigo fantástico. Do tamanho dele é o coração. É uma perda para todos nós, amigos dele. É muito irreparável. A gente sente muita, muita falta dele. Pela amizade, pelo carinho, pela compreensão e, principalmente, pelo trabalho profissional com que ele sempre se pautou ao longo de toda a sua vida. Cássio Veloso, que saudade, um grande amigo e ótimo, excelente profissional, arquiteto, multidisciplinar. Trabalhei com ele no Centro Tecnológico de Minas Gerais, com inovações tecnológicas na área da habitação popular e experimentos feitos no próprio CETEC. E tive a honra dele aceitar o convite e trabalhar comigo, via trabalhar comigo em São Bernardo do Campo. Foi o diretor de obras da Secretaria de Obras do município. Um excelente profissional que nos ajudou muito, muito, muito mesmo, com muita eficiência e competência. Saudade do Cássio. Olá, meu nome é Jorge Safar. Eu vim falar sobre um atributo do querido Cássio Humberto, meu amigo de 40 anos. Ele foi um arquiteto sui gênesis. Trabalhou a busca de soluções baratas que, ao mesmo tempo, permitissem aos desvalidos a construção da casa e da sua própria identidade. Cássio Humberto trabalhou no resgate do resíduo social e na transformação desse resíduo em cidadãos. Quando éramos estudantes, trabalhamos no mesmo escritório de arquitetura. Depois da PBH, eu trabalhei na limpeza urbana e o Cássio na Secretaria de Obras. Criada a SLU em 73, indiquei o Cássio para a chefia da sessão de planejamento. Ele participou da implantação física da SLU, do planejamento do primeiro aterro sanitário de BH, que pôs fim à boca do lixo e fiscalizou a obra da usina de compostagem. O Cássio foi uma das pessoas mais generosas que eu conheci. Era muito amigo dos seus colegas de trabalho e tinha como seu maior tesouro a sua família. Acompanhei o namoro dele com a Miriana, oivado, casamento, programação da viagem pelo Rio São Francisco, nascimento da Letícia e muitos outros momentos de alegria. Meu amigo Cássio Humberto Versiani Veloso, esteja em paz. Quando nós iniciamos nossas pesquisas sobre resíduos sólidos na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, CETEC, lá pelos anos 1980, o Cássio era o único que tinha conhecimento e experiência sobre a matéria, pois ele havia trabalhado na Superintendência de Limpeza Urbana, SLU, de Belo Horizonte. Assim, o Cássio se tornou para nós, pesquisadores e pelos trabalhos que vínhamos desenvolvendo, uma grande referência e continuou sendo referência, não só pelo seu grande conhecimento na matéria, mas pela sua generosidade para ensinar. Nós continuamos tendo o Cássio como uma grande referência e uma lembrança muito viva para todos nós que pesquisamos e sempre lembramos dos seus ensinamentos, da sua simpatia, da sua generosidade com todos nós. Tem uma marca no Cássio que é a honra e a humildade para tratar tanto essa discussão nas quebradas até nos palácios. tratar dessas questões, tanto com os trabalhadores públicos, com os recicladores e também com os empreiteiros, prestadores de serviços. Foi uma sorte e uma honra termos sido contemporâneos de Cássio. Salve, Cássio! Homenagear o Cássio Humberto Veloso é até difícil. Uma pessoa tão ímpar, uma pessoa com uma erudição, uma capacidade técnica tão grande, ao mesmo tempo de uma simplicidade. Uma das pessoas mais éticas e generosas que eu já conheci e eu tive a oportunidade de ser colega dele na Fundação Centro Tecnológico CETEC, aqui em BH, ao mesmo tempo ser colega na SLU de Belo Horizonte e desfrutar, sobretudo, da sua amizade, da sua alegria. E é com muito pesar que eu vi partir. Um grande abraço à sua família que eu amo tanto. Cássio, não cabe nenhum resumo. Quem o conheceu e teve o privilégio de trabalhar com ele, sabe disso. Quando ele elaborava um projeto, parecia que compõe uma música e ele tinha que se sentir plenamente satisfeito ao final. Senão não tinha fim. Começava tudo de novo, do zero. Inspirador, um mestre, um grande amigo, um excelente profissional. Vai fazer muita falta, camaradinha. Já faz. Desde 1967, na Escola de Arquitetura, tive o privilégio de conviver com o Cássio em muitos bons trabalhos, em muitos momentos em volta de uma mesa, com amigos, música, e também, ao longo dessa vida, nas lutas pela democracia e pelo direito ao saneamento da cidade no Brasil. Vou sentir muita falta desse vozeirão cheio de afeto. Falar do Cássio é muito fácil. Era um cara de um coração, de um tamanho que surpreendia todos nós. Nós, amigos, pessoal que trabalhava com ele. Trabalhei com o Cássio também no CETEC. E, depois de lá, viramos amigos e era um cara muito bom. O Cássio vai fazer falta para a gente muito tempo, por muito tempo. Foi muito bom conviver com ele, com aquela alegria, com as músicas, com as poesias que ele reclamava e falava. O Cássio era ímpar. O Cássio era muito bom. Valeu ter encontrado ele aqui por baixo. Saudades, velho. O Cássio sempre foi uma pessoa muito especial. Ele projetava aquilo que tinha condição, viabilidade de funcionar. Com os recursos que o município tinha, recursos humanos, equipamentos, etc. Em Belo Horizonte, ele criou os micropontos de apoio e avarrição para o pessoal fazer sua higiene pessoal, trocar de roupa. E a gente sempre combinou muito porque toda vez que eu tentava sair da caixinha, voar meio alto, eu tive menos comadinha, o planeta Terra é aqui. E com isso a gente ia construindo o possível, mas sempre com criatividade. O Cássio vai estar sempre, sempre com a gente numa memória de como pode um furacão daquele tamanho com aquele vozeirão ser uma pessoa tão encantadora, tão genial e tão sensível. Um beijo, camarada Cássio. Saravá, meu irmão. Como eu te amo e vou continuar chamando. Os urubus habitam a realidade vergonhosa dos lixões. Na natureza provocam a limpeza e o equilíbrio. Entre eles reina o urubu branco, o melhor deles. Assim foi o Cássio, o nosso urubu branco. Quem acima dele descobria a perfeita área dos sambaquis pós-modernos? Quem mais que ele pensou nos garis, nos catadores como irmãos? Quem igual a ele tratou o lixo como um médico clínico com soluções de reviver? Só mesmo ele e o Cássio nos afetando com suas sabências de mano velho. Dentro daquele corpanzil latejava o sonho de um Brasil sem miseráveis. Voou longe e nos fez voar. Voa, Cássio. Voa o seu destino final. Já vem amanecendo já a luz do dia rompiu A voz já se acabou. Aplausos